Oi, suas lindas! Ontem eu resolvi, gente, do nada, a furar o pierce, dois piercings na orelha. E aí eu já liguei, marquei, tô indo um pouco ansiosa, um pouco ansiosa. Me deu na pele. Tinha um tempão que eu tava criando coragem pra furar aqui no Tragos. E eu tava deixando, e ontem bateu aquela vontade, eu conversei com vocês nos stories. Quem me segue lá, participou da conversa, eu perguntei se doía. Só que muitas pessoas falaram que doía, outras falaram que não. Então eu fiquei um pouco na dúvida, na dúvida a gente vai. Eu acho que nenhum dói mais do que esse aqui que eu já tenho. E eu cheguei aqui sozinha, ninguém pra segurar minha mão, hashtag drama, pois partiu. Cheguei aqui, a Brida que vai furar meu pierce. Oi! Tô tatuando. E aí eu ia furar, na verdade, aqui e aqui dentro. Só que ela deu a ideia de furar aqui e aqui em cima. E aí eu vou filmar. E aí ela começou limpando, higienizando, né, onde ela vai marcar pra gente furar. Foi no Tragos e em cima na cartilagem. Que eu não tinha pensado em furar aí, mas ela fez minha cabeça. E aí eu fui conferir se era no lugar certinho, que a gente tinha combinado. E sim, foi. Ai, agora, bora furar então. E aí começa um pouco de ansiedade, um sorriso um pouco nervoso, mas bora. Do Tragos foi bem rápido. Ela falou, quando eu for furar, eu aviso. Quando ela falou, vou furar, ela já tinha furado. E antes eu ia falar, o tá bom. E aí não doeu como eu esperava, sabe? Foi bem tranquilo. Eu tinha imaginado que ia doer bem mais. E aí, eu até falei, ela me perguntou, a Stephanie que tava me filmando, foi tranquilo? Aí eu respondi que foi tranquilo. E ela colocou o pírseo. Essa hora é a mais chatinha, que ela tem que colocar o pírseo, enfim. Fica mexendo, é mais aflição do que dor mesmo, sabe? E minha mão tava suando, gente, vocês não tem noção. Graças a Deus o primeiro foi, nem doeu tanto. Eu que não sabia o que me esperava pela frente. E ficou super fofo, olha. Ela tinha falado que era a mesma coisa, mas não, gente. Doeu bem mais. Esse lugarzinho também é mais difícil, sabe? De mexer, que é bem assim, escondidinho. E aí doeu bastante. Assim, super suportável. Nada demais, não. E aí E aí Ela mesmo falou Esse lugar, o chato é que ele é mais difícil Da gente mexer Porque como ele é bem escondida Bem dentro da orelha, lá em cima Então ele é mais chatinho de ficar mexendo Então acabou que doeu mais também E aí em cima dói mais Que a cartilagem já tinha furado Na outra orelha e eu sei que doía mais Mas a mulher aguenta muito mais Acabei de chegar em casa e eu amei Gente, amei o resultado Achei que ficou muito Ai, deixa eu tirar aqui pra vocês verem Achei que ficou muito fofinho Trago esse coraçãozinho E aqui em cima Uma bolinha Que aqui, na verdade, eu vou colocar um strass Bem brilhantezinho, sabe? Depois que cicatrizar Eu amei, vocês gostaram? Mas doeu Não vou falar que não doeu não Porque doeu Mas é super suportável Eu acho que a mulher Tipo, passa por coisas muito piores Vamos ver o pós Eu quero colocar esse vídeo na semana que vem Porque eu vou contar pra vocês A primeira noite Como que foi Se doeu Se foi difícil de dormir Porque foram dois furos, né? Em uma orelha só Então Espero que vocês tenham gostado Tô um pouco latejando Mas é normal Eu já tinha furado esse aqui Esse aqui na cartilagem Tipo, é bem Demorou uns quatro meses Pra ficar 100% Ou mais Mas valeu Eu amo meu furinho aqui E agora mais dois Aqui Valeu E eu prometi que eu ia voltar Pra contar pra vocês Minha experiência com o piso Depois que eu furei Gente Na verdade Isso depende muito De pessoa pra pessoa, né? Várias pessoas Quando eu perguntei nos stories No Instagram Umas falaram Fernando dói demais Não fura Demora a cicatrizar Outras pessoas falaram Que não doía nada Então eu vou contar Uma experiência Tipo assim Como que foi pra dormir A primeira noite O que que eu tô passando Eu vou mostrar pra vocês também Inclusive tem que pegar lá embaixo Mas Bom Como eu mostrei pra vocês Doeu No dia doeu aqui em cima Esse pírseo do tragos Ele não doeu muito Pra furar Na verdade Não doeu quase nada E também não sinto nada Gente Eu não tô sentindo nada Foi uma cicatrização muito boa Inclusive eu fui lá hoje Porque a bolinha desse aqui De cima Soltou E eu fui lá hoje Pra ela colocar Agora esse de cima Doeu pra furar E assim Até hoje Tá doloridinho Sabe? Mas não me atrapalha Gente Não atrapalhou nada Pra dormir Sério Primeira noite Foi tranquila Eu dormi mais desse lado Mas quando eu acordei Eu tava desse lado aqui E eu acordei Eu peguei um jeito A noite Pra dormir desse lado Que eu gosto de ficar trocando E eu sempre durmo com a mão assim Só que aí Eu fiz tipo uma concha Com a minha mão Então o pírseo não encostava Na minha mão Não encostava na cama E tipo assim Deu pra dormir dos dois lados Não tive dificuldade Nenhuma 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 Pra dormir Eu tô passando Antisséptico Três vezes ao dia É tipo um burrifo assim Só Mas até fui lá hoje Como eu tinha falado pra vocês Pra ela colocar a bolinha Ela falou que a minha cicatrização É muito boa Já tá O buraquinho já tá quase fechadinho Já tá bom, sabe? Não entendo muito Mas eu Pra mim foi tranquilo demais Fraria de novo assim Não Sabe? Eu acho que mulher Ela aguenta coisas piores Tipo uma depilação É pior que isso Tô brincando Mas enfim Eu gostei muito Hoje Ou amanhã Não, provavelmente amanhã Eu vou trocar essa bolinha Porque não tem muito a ver comigo Essa bolinha Esses pistes assim Mas eu vou colocar um brilhantezinho Bem pequenininho Que eu acho que tem mais a ver comigo Assim Até ela falou hoje Que pode trocar Não tem problema Eu pensei que tinha que esperar Trinta dias pra trocar Mas não Enfim Essa que foi a minha experiência Foi super tranquilo mesmo Mas Como eu falei pra vocês Tem gente que Algumas pessoas deram depoimento Pra mim nos stories Instagram Se você não me segue Vem me seguir Que tipo assim Ficou mais ou menos Uns seis meses Doendo muito Tanto de cima Quanto do trago Então Assim gente Essa é a minha experiência Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixe seu like Isso ajuda tanto Gente, custa nada É um minuto Vocês dão um like aí pra mim Se inscreve no canal também E acione o sininho aí do lado Pra receber as notificações Todas as vezes Que eu postar vídeos aqui E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E o antisséptico Que eu tô usando É esse aqui Essa marca aqui Olha E aí é só Ele é de sprayzinho E aí eu passo Três vezes ao dia Tchau 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 Tchau